Essa aqui hoje andou, voltou muito Ui, 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 ui Faz curva ainda Ainda faz curva Ainda faz curva Bebê cai e levanta Ah, agora eu não vou parar Vamos embora pro bar Bebê cai e levanta Bebê cai e levanta Bebê cai e levanta Sobe aí meu filho, levanta pra andar vai Mostra pro povo Vem papai, vem papai Aqui ó Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Aí amor Vem cá 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 Nossa, bateu na parede Agora? Na filmagem Obrigado.